Acorda de manhã Mas que tipo natural, é meu o seu astral Mas que tipo, tipo natural Ela anda de shortinho, zantins, agarradinho Se liga em rock e roll, escuta dos mundos Sou, canta, dança, balança sem parar Agita o dia inteiro sem gastar nenhum Tipo natural, é meu o seu astral Mas que tipo, tipo natural Mas que tipo natural, é meu o seu astral Mas que tipo, tipo natural Essa garota me vira a cabeça Um tipo assim não há quem esqueça Olho pra ela querendo encontrar Algo que me faça com ela ficar Tipo natural, é meu o seu astral Mas que tipo, tipo natural Mas que tipo natural É meu o seu astral Mas que tipo, tipo natural Essa garota me vira a cabeça Tipo natural, é meu o seu astral Tipo natural, é meu o seu astral Mas que tipo, tipo natural Tipo natural, é meu o seu astral E mais de ninguém